Era 1º de janeiro de 2018 Eu comecei a juntar umas moedinhas Olha como ficou o bichinho Ficou, eita Desse jeito tá indo Bem pesadinho Mas eu vim fazer um jeitinho que vocês veem a quantidade de moeda Aí galera, ó Abriu o danado Opa, aí a riqueza A riqueza É por isso que eu digo a vocês Economiza galera Aprender a cuidar do dinheiro de vocês Guardando, aí ó, fechou 2 anos Consegui, ó Uma grande quantidade de tesouro E é muito tesouro Isso aqui vai me ajudar muito Entendeu? Isso aqui vai me ajudar muito Eu podia investir isso aqui na minha moto Entendeu? Isso aqui eu podia investir na minha moto Querer trocar de moto, mas já não vou fazer isso Entendeu? Vou investir isso aqui Em outro tipo de investimento, entendeu? Então se vocês aprenderem A guardar o troco do pão O troco do mercado As notinhas de 50 de 1 real Ao final de um bom tempo Vocês vão ter com uma boa economia guardada Aprende a valorizar O que vocês tem Porque dinheiro é difícil Então o que acontece? Em momento de crise Muita gente vai começar o ano no vermelho Mas eu não Tô começando o ano Com minhas economias Mas aqui eu vou investir na minha casa Vou investir na minha casa Uma parte na casa E aí eu vou fazer outro investimento Em termo lucrativo E aí eu vou movimentando Então eu gosto de dividir Os meus projetos de economia Com a galera Que aí a galera fala Porra, a leque tá certo Vou fazer o mesmo Então é isso aí galera Começando o ano Até a próxima E aí E aí